Olha, assaltante é morto após vítima reagir a assalto na zona sul da nossa capital Terezina. O fato surpreendeu as moradoras ali da região, ali no Cristo Rei. Na verdade, o cara foi assaltado, não foi, Tony Silva? Ia passando uma pessoa, né? Foi a vítima em si que deu o Birimbele Light na cabeça dele, não. Uma pessoa desconhecida passou, uma pistola de ouro passou e pá, bufo! Quem espalha para geral, Rafael, matéria aí do Homem do Sapato Vermelho, Tony Silva. Vai, Rafael! Nossa equipe encontra-se em deslocamento pela rua Álvaro Freire, bairro Cristo Rei, zona sul da capital piauiense. De acordo com as informações, durante uma tentativa de assalto, alguém teria reagido e um dos assaltantes foi alvejado fatalmente. Nós já estamos observando, logo ali à frente, viaturas da Polícia Militar do Piauí e da Guarda Civil Municipal. E já observamos também um corpo estendido no chão. Está ali, logo ali à frente, populares e também policiais do Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa, o DHPP. E as informações dão conta de que algumas pessoas estavam sentadas em frente a esta residência, quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Uma pessoa teria reagido e atingido fatalmente um dos assaltantes, que estava armado com um revólver calibre 32, que inclusive encontra-se ainda embaixo desta cadeira, onde estava sentada uma das mulheres que eles tentaram subtrair alguns pertences da mesma. Uma viatura que fazia arrumos aqui na região sul, quando o munícipe informou que aqui na região do Cristo Rei tinha tido uma tentativa de roubo. Um terceiro havia reagido a um assalto nesse roubo. Eram dois. Um conseguiu fugir e o outro veio a óbito no próprio local. A gente estava com um revólver, a gente acionou a perícia, fez o isolamento do local do crime e a perícia fez a remoção do corpo juntamente com a AML. A gente conseguia presenciar o roubo. A gente sempre tem a questão de fazer rondas aqui no retorno, nos prédios públicos municipais aqui da localidade. E aí, muitas vezes a gente consegue se deparar, outras vezes a gente recebe a denúncia e vem até o local. Como foi o caso. Conseguiram a identificação da vítima ou não, né? Não, não conseguimos. Nem da vítima, nem da pessoa que é alvejada. A gente vai encaminhar as informações para a polícia civil, que é quem compete fazer o papel da investigação. E aí, após as dirigências policiais, eles vão encaminhar para o poder judiciário. Bom, e assim a gente agradece ao guarda civil municipal Ranieri Fontes pelas informações e como ele bem frisou, por muito pouco a guarda civil não presenciou o fato. Chegou logo assim que aconteceu. E a gente observa neste exato momento, e os populares ainda estão muito assustados com tudo que aconteceu, e os homens do Instituto de Medicina Legal estão removendo o corpo da vítima neste momento. São imagens fortes e as investigações ficarão por conta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E o IML irá liberar o corpo para os parentes realizarem o sepultamento.